Fala pessoal aqui seja bem-vindo mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar com vocês sobre alguém né tô aqui com o gráfico da Chen nem aberto mas eu quero falar sobre alguém com você certo alguém que valorizou hoje nesse momento tá com uma valorização de 14 por cento nesse momento a linha tá com uma valorização de 14 por cento mas se a gente for ver no geral hoje é hoje dia 15 de abril certo mais ou menos aqui dessa região aqui ó da mínima até a máxima ela chegou a dar uma valorização de mais de 26 por cento no capital só hoje né E aí ele é o que você tem a falar sobre a ui pessoal primeiramente eu quero dizer para vocês porque eu me posicionei não me não sou eu para nos mentorados também né o pessoal tá fazendo mentoria comigo tudo mais a gente a gente também conseguiu pegar essa posição linda aqui não em tanto em comum a gente também pegou posição em tio ou pegou ontem à noite de fato isso essa manhã a gente viu viu as coisas acontecer a gente também tem posição em chl tem tem enchei tem dgb tem WX e tem RSL tem um rolo né GGS também e a da cara também a gente tem muitas posições esse é o fato tá bom não quero aqui especificar todas mas ele nem faz análise aí né para a gente ver a tua opinião o que você enxerga no gráfico aqui né utilizando para esse é que utilizando a estratégia de Fibonacci o que você vê aqui no gráfico da ui é primeiramente pessoal vocês tem que ter noção que olha só a ui é ela tem essa expansão aqui semanal eu vou tirar tudo aqui que tem no gráfico da ui para fazer tudo limpo que é preciso conseguir observar tudo bem tá bom pessoal vamos aqui show aqui no gráfico da ui quando você tenta puxar uma Fibonacci semanal vai ter que ser essa mínima para essa máxima e o preço ele toca mesmo mas eu não tô trabalhando com Fibonacci semanal tá bom é por isso que eu até até falo para os membros e tudo mais que ainda existe a possibilidade né quando você vem para o gráfico de ar pegar uma Fibonacci invertida da Win ainda cair até 78 até a região de 0.000 97254 ou 0.000 87924 essas duas regiões ainda são interessantes ver unha cair até essas duas regiões até porque ou até porque né quando eu pego isso daqui aqui ó uma Fibonacci que eu também tenho confirmação de uma e oi de uma zona de interesse nessa região ainda é possível ver isso mas o fato é que muitas das vezes a gente também viu por isso fazendo o que o preço ele se posiciona em 61 ele acumula meio que acumula 61 e estoura tá bom preço explode depois de tocar 61 então o que eu decidi fazer a vamos ficar de olho 61 né a gente já é safa a gente vai ficar de um olho 61 e se tiver operação 61 a gente vai pegar se voltar e tirar a gente no 0 a 0 ok tirou no 0 a zero a gente vai se posicionar depois em uma outra região com quebra de estrutura e tudo mais então aqui no gráfico semanal essa filha semanal eu ajustei ela para aqui para uma Fibonacci diária tirei essa Fibonacci aqui invertida e fui buscar uma Fibonacci invertida onde no gráfico de quatro horas por quê porque a Fibonacci máxima Fibonacci macro ela é diária então no gráfico de quatro horas pegar uma Fibonacci Fibonacci invertida certo e aqui de fato a Fibonacci invertida ela continua a ser a mesma ela continua assim a mesma que a gente pegou lá no gráfico semanal né a não ser que eu tivesse que considerar isso daqui também um pullback então seria já essa Fibonacci invertida né mas ela não é ela não ajuda de de fato ela não ajuda na análise então seria essa daqui ó que ainda continua confirmar 78 mas o fato é que aqui no diário eu já consigo ter essa LTA que eu já posso né a gente sabe que ele te acha um suporte de preço né basicamente é isso mas ele tem um suporte de preço é uma região onde o preço né vou até mudar aqui o esquema desse ele tem um bocadinho uma LTA é uma região aonde o preço ele vai né vai ter um suporte de preço que vai se sustentar nessa região então basicamente é o que eu vejo aqui nesse literário deixa sua justiça aqui um bocado para não cortar quem não nessa região porque uma LTA ela não pode cortar quem não tá bom para você que opera aí acha que sabe operar e tudo mágico traça ele tem uma LTA cortando tendo né porque muita gente vai chegar aqui e dizer que ele tem ataque né ele tem até aqui essa LTA a rompeu então vai começar a cair de fato começar a cair né mas a questão é que uma LTA ela não pode ir um pequeno a partir do momento que uma LTA é rompida você já tem que começar a procurar outra LTA essa foi rompida tem pouco a outra foi rompida a gente consegue ter uma e outra né ligando esses dois pontos aqui de baixo no caso esse daqui também nem tem como mas enfim não tô aqui para dar aula ele teatro aqui para falar da 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 win a partir desse momento nós ficamos de olho em que vamos lá a estrutura de mercado esse topo Oi tá bom tenho tentou por lá em cima que deu origem esse fundo esse fundo de origem esse topo esse topo de origem né a gente tem aqui aqui nessa região é onde renovou fundo de fato tá bom e fez um novo topo por que que nessa região novo 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 fundo não aqui porque esse topo veio da origem é esse só depois é que teve esse puder aqui novo fundo e esse fundo de origem aqui topo de origem a esse topo aqui tá bom então a partir desse momento nós conseguimos ver que de fato o fundo na win ela é esse daqui é esse é o fundo que que ele tá valendo porque esse movimento foi só um pouco aqui de preço tá bom é um poder aqui ó o beck Zinho para uma região de Fibo o novo poder que quebra a estrutura falsamente faz o preço ainda vem um pouco abaixo e a gente até poderia já começar a se posicionar nessa região né mas sem os mentorados né Segundo a estratégia que que a gente teve que esperar aqui vamos lá no gráfico de uma hora para ficar ficar mais claro para vocês quando o preço ele começou a se consolidar nessa região tudo aqui ó nessa brincadeira tudo aqui que que a gente teve que ficar espera depois do momento que a gente teve quebra de estrutura aqui ó esse esse topo aqui uma hora vai ficar bem mais claro esse topo né depois esse fundo aqui ó esse topo esse fundo topo a gente vai considerar que esse fundo aqui uma diferença muito curta minúscula né só para viu aqui é eu vou até colocar aqui com uma linha horizontal que vai ficar mais fácil para vocês identificarem né só esse para vir aqui diferenciou um fundo do outro e depois o preço ele quebra fortemente a estrutura ele faz um padrão de mercado que né reconhecido como Big Bullish M certo topo fundo novo topo ele tenta buscar uma região de Fibo e com esse padrão a gente se posiciona onde né quando a gente tem esse padrão alinhado a uma quebra de estrutura né que a estrutura que foi aqui ó topo criou região fundo foi esse e a gente teve quebra de estrutura quando a gente teve isso que que a gente fez a gente já ficou à espera é de uma possível operação nessa Fibonacci tá bom e essa Fibonacci inversa Olha só a confirmação aqui de 78 tá bom 78 com com menos 68 de Fibo certo e aí a a gente também teve uma Fibonacci que se não me engano foi essa aqui ó essa Fibonacci ela confirmava também 78 tá bom mas a gente fez o que a gente ainda acompanha o preço um pouco mais abaixo para pegar operação em com o menor stop possível né tanto é que se eu puxar aqui a nossa operação em ruim a nossa posição que a gente tem lá com os membros e tudo mais que vão ver que é dessa região aqui é certo a região muito perto de 78 de Fibo quando teve o que quando teve essa quebrou estrutura aqui o mercado de fato ele deveria fazer o que decolar né mas ele ainda foi abaixo foi pegar mais liquidez como a gente tem uma estrutura de novo dinheiro esse topo de origem esse fundo a gente tava acompanhando o gráfico com SLTB basicamente né aqui tem uma LTB que foi rompida depois quebra de LTB quebra de topo que deu origem ao fundo como assim olha esse topo de origem esse fundo por isso vem brinca aqui quebra a estrutura a gente deveria se posicionar o passo para baixo desse 100 por questões de segurança a gente se posicionou com o topo abaixo desse 100 aqui por quê porque essa Fibonacci aqui dentro estaria incluída dentro dessa Fibo macro aqui tá bom dentro dessa Fibo macro que eu tracei aqui ó então a gente colocou o topo abaixo desse 100 e de fato o preço ainda ainda assim ele foi buscar mais liquidez embaixo e depois que ele chegou perto dele tá ele de fato dispara para cima então a gente chegou a ficar negativo nessa operação aqui ó vou puxar para vocês mais ou menos é sete por cento a gente ficou negativo mais sete e oito por cento do capital e já chegou a ter uma valorização de 22 por cento nessa operação linda de sing trade que a que a gente ainda tem como algo sabe aonde a região de 68 que a 0.00462420 de Fibonacci né a gente tem outros alvos no caminho então tem que eu posso até marcar aqui para vocês olha só esses são os outros alvos que a gente tem no caminho né mas por agora a gente também tem esse daqui inclusive deixa a atenção marcar na tela para vocês também que é o o primeiro topo anterior aqui essa Fibo micro tá bom é esse topo aqui também pode ser considerado um alvo pode não é um alvo tá bom e esse aqui também mais outro algo que a gente tem que a gente tem que ter em consideração nesse caminho todo pessoal dizer para vocês o seguinte se inscreva no canal tá bom o vídeo não tá tendo uma se inscreva no canal e deixa o seu like no vídeo para o YouTube ele recomendar cada vez e cada vez cada vez mais perdão é vídeos aqui no canal para o pessoal tá bom e mais uma coisa caso você utilize corretoras que cobram muita taxa nós agora estamos com uma parceria com a bingo bom tá bom bingo uma corretora dos Estados Unidos totalmente regulada tanto é que se você colocar aqui ó btc usd vocês vão ver ó aqui ó pessoal bingo tá bom tá bom bingo bom aparece aqui também eu é um provedor de gráfico da do treino viu então se é uma corretora que tá listada na treino viu você já sabem que não é brincadeira tá bom só corretoras serias corretoras de fato reguladas é que aparece aqui no treino viu e eles têm o que taxa zero no depósito taxa zero no saque e taxas de operação né taxa de trade muito mais baixas até que a Bainance então se você quer criar sua conta na bingo link aqui embaixo na descrição 100% gratuito e você ainda vai receber um bônus de 120 dólares no seu primeiro depósito tá bom vai lá criar sua conta na bingo taxa zero em basicamente depósitos aqui taxas muito baixas muito baixas mesmo né quando você vai fazer operações né como eu ia falando aqui da da Win vocês tem que ter em consideração esses alvos aqui nós estamos nesse momento posicionados em mim né vamos ver que vai acontecer o preço ainda pode voltar e vim esquecer já aquele 78 como expliquei no início do vídeo isso pode acontecer a gente tem que fazer uma coisa que ficar de olho né porque um treino um treino ele tem que monitorar a sua posição certo e é o seguinte eu acho que eu vou encerrar esse vídeo eu vou começar a falar depois sobre ativos né a gente também tem que falar um pouco da tia olha só que que ela tá fazendo essa brincadeirinha aqui a gente ainda tem que falar da tia um bocadinho antes vou gravar mais um vídeo sobre ativo apostar ainda hoje tá bom pessoal é isso aqui falamos um pouco da win e se inscreve no canal e deixa o seu e se inscrever no mercado para lucrar e eu te vejo nosso próximo vídeo fui E aí